Segundo Coríntios 5, versículo 17 Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Boa terça-feira. Deus sempre me comanda. É tudo de nós, forevermente, é sim de verdade. Papai do céu, mais uma vez estou aqui para te agradecer pela noite de descanso, por mais um dia de vida, pelo sono reparador. Te agradeço pelo amanhecer de um novo dia. Papai do céu, me faça uma pessoa boa. Me livra das pessoas que praticam o mal. Me ajuda a me relacionar com tudo o que é bom. Máximo respeito. Shalom Adonai. Siga-nos nas redes sociais. Compartilhe o nosso vídeo. Tchau.